Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula sobre o assunto de rudimentos. Se você não assistiu o último vídeo, eu aconselho você parar esse vídeo aqui e ir lá para o meu primeiro vídeo, tá bom? Depois você vem pra cá. Esse vídeo vai ser a continuação sobre os roll rudiments. A família do stroke roll pode ser dividida em três categorias. A primeira categoria é a categoria dos roll simples alternados, que chamamos de single stroke roll. A segunda categoria é o multiple bounce roll rudiment, que é aqueles toques múltiplos que nós vimos no vídeo passado. E a categoria C nós vamos ver hoje, que é o double stroke roll, que são os toques duplos. E hoje nós vamos começar pelo double stroke open roll, que também é conhecido como roll aberto. E também muito famoso por papamama. Muita gente conhece por esse nome, papamama. Que nada mais é que direita-direita, esquerda-esquerda, ok? São toques duplos. Então vamos começar por ele. E aí 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 Então pessoal, agora nós vamos começar. nós vamos ver o 5 Stroke Roll, que é o rolo de 5, que vai ser direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Também vocês podem treinar o contrário, no caso vai ser esquerda, 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 direita, direita, esquerda. Esse sinal que vocês estão vendo aí na tela, é um sinal de abreviação. Então, indica que no tempo de colcheia vocês vão tocar fusa. Por quê? Esses três tracinhos que vocês estão vendo, indica a fusa, porque a fusa tem três colchetes. Você tem o colchete, que já é da colcheia, mais dois colchetes para formar a fusa. E como é que a gente sabe a quantidade de notas que vamos tocar aí? É simples, para uma colcheia nós temos duas semicolcheias, e para duas semicolcheias nós temos quatro fusas. Mas a colcheia são cinco toques, ok? Explicando mais uma vez. Para uma colcheia vocês vão ter duas semicolcheias, para duas semicolcheias vocês vão ter quatro fusas. Com mais um toque da colcheia vocês vão ter cinco toques, que no caso vai ser o rulo de cinco, ok? Então vamos lá. Para poder praticar o rulo de cinco junto com vocês, eu vou propor um exercício aqui, que é o Lesson 21. Do Vic Furth. A partitura vai estar passando aqui na tela, ok? Então acompanhem junto comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 O importante é vocês tentarem deixar sempre as baquetas na mesma altura. Procurar, como eu falei no outro vídeo, sempre tocar próximo uma baqueta da outra, certo? Formando um triângulo. E tentem começar com um BPM baixo, certo? Vocês colocam no metrônomo, por exemplo, 50, 60 e aí vocês vão aumentando gradativamente, à medida que for ficando confortável para vocês. Procurem, novamente, deixar sempre os ombros relaxados, certo? Evitando fazer essa asa, para não prejudicar aqui o ombro de vocês, para não tensionar, certo? Então, deixe bem relaxado e pratique bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.